Fala galera, como é que cês tão? Cês tão suave? Galera, o seguinte, no vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração daquele jeitinho que cês gostam. E galera, é o seguinte, eu não vou enrolar muito não, porque aqui é um lugar que... Aí ó, até o passarinho assusta aqui, velho. Galera, é o seguinte... Tá dando risada no céu, mano. Isso é uma serra? É uma serra. Agora a gente tá com o Jason aqui. Galera, o seguinte, eu não vou enrolar muito não, estamos aqui com o Brunão. É isso, família, tamo de volta aqui nesse lugar que até bola de fogo já foi visto, tá ligado? Mano, eu ia comentar sobre isso. Você ia comentar sobre isso. Você chegou a falar pro pessoal isso? Não, porque eu fiquei com vergonha. Você ficou com vergonha. Real, mano. Até bola de fogo, mano. É, eu tenho... Não, na verdade, nós dois temos uma história aqui, nesse lugar, que eu não comentei em vídeo, mas eu vou comentar pra vocês. É porque eu fiquei com muita vergonha, mano, porque vão achar que eu sou louco, tá ligado? Eu, no dia, eu já achei que você era louco. Eu juro, não, eu já vou contar pra você. Mas, cara, é o seguinte, ó, vamos lá. Estamos aqui, eu e o Brunão. A gente veio novamente nessa fazenda que faz muito, mas muito tempo que a gente não vem por conta de tudo que já aconteceu com a gente. Como vocês sabem, essa fazenda, ela, quando a gente gravou pela primeira vez, ela tava praticamente intacta. Só que veio muitas pessoas acabar vandalizando o lugar e tal. E acabou que a gente ainda chegou a trombar uma pessoa aqui, achando que nós tava fazendo isso. E aí o bagulho ficou louco. Mas como o Brunão tava comentando agora há pouco, no vídeo dele, agora nós tava fazendo academia. Ah, filho. Se vier alguém, eu consigo correr com mais fôlego, mano. Mas, galera, é o seguinte, ó. Vamos pra essa exploração, que eu também tenho uma história sobre esse lugar. Que quando veio o ciborgue, veio pra cá, a gente acabou trombando uma família, que eles contaram uma história sobre quem morava aqui. Mentira, sério? É verdade, filho. Aí você vai ficar mais em choque ainda, mano. Ah, é? Eu juro pra você, mano. Juro, juro, juro. Bom, galera, a gente vai tá explorando esse lugar aqui, ó. Esse lugar, essa fazenda gigantesca que tá tudo abandonado. E quando a gente tava chegando aqui, a gente acabou reparando, mano, que tá muito diferente. Parece que roçaram o mato, tá mais limpinho o chão, enfim, a gente vai tá... Fizeram passagem, isso aqui não tinha... Ó, cocô de cachorro. Cocô de cachorro. Inclusive, teve uma vez que eu vim aqui e tinha uma sacola com ração de cachorro, mano, aqui dentro. E não sei se, tipo assim, tavam deixando um cachorro por aqui, tá ligado? Não sei. Olha aqui, Luan, a mesma frutinha que a gente gravou ontem. É um destino, hein? Isso aqui pedindo pra comer. Mano, mas o que será que é isso aí? Isso aqui é de comer, mano. Não, não come não. É a mesma frutinha. Ela tem as bolinhas vermelhas aqui dentro, ó. Eu sei, mas não come não, mano. É a mesma, não é? É mesmo, ó. Parece uma pimenta. Essa aí não deve tá madura. Não deve tá... Ô, você viu o cheiro? Uma boa, né? Cheiro forte, mano? Cheiro de pepino. Calma só, você é tempero? Sei lá. Mas, ó, tava vendo muito... Tu viu? Tu viu que ele veio? Tu viu que o marimono veio em cima de mim? Não vi, não vi. Tu não viu passando aqui o marimono em mim? Eu não vi, eu tava olhando pro barbeiro, tem um barbeiro ali. Então, era ele? Não, é o barbeiro ali, ele já tava no chão. Filha da mãe passou do meu lado, ó o cachorro. Então, outra vez que eu vim aqui eu também escutei bastante cachorro, mano. Mas eu não sei de onde que é esse cachorro, parça. Você viu que tem uma trave de gol ali? Sim, deve ter um... Era um campinho, se pá. Uhum. Porque essa fazenda passou por reforma, né? Então, o pessoal chamava aqui, ia na piscina, né? Porque fazenda antigamente não tinha piscina, né? Uhum. Olha aqui, ó, outro bagulho aqui, ó. Ó. A frutinha, o coisa aí. Ó, o mar tá muito baixo, mano. Eu não sei se queimar... Ah, agora eu tenho certeza que é de comer. Como assim? Porque, ó, os passarinhos comem. Quando o passarinho come... Tá vendo que tem um monte de comida? Quando o passarinho come é porque significa que é comestível. Mano, eu não diria isso, velho. Tem gente que come pimenta e nasce uma couve-flor lá embaixo. Não, a pimenta, ela ajuda a tirar a couve-flor lá de baixo. Agora eu vi, mano. Tu viu? Era marimbondo? Não sei. Eu acho que é... Eu tô fedendo? Não, é... Mutuca. Mutuca. Ela está subindo em mim toda hora, mano. Ai, filha da mutuca é merda, velho. Ô, você lembra que a piscina estava cheia ou não? Estava cheia, mano. Agora não... Não, tá assim. Tá cheia ainda, assim, ó. Eu lembro que estava cheia de sapo, mano. Sim, é, mas... Não, tá bem menos cheia, ó. Eu acho que tentaram tirar a água dela. Sim, mas, mano... Nossa, deve estar a dengue pura aqui, velho. Que é do piscina, velho? Pode? As portas ali arrancaram, Bruno, ó. As portas dos quartos ali, ó. Pode crer, pode crer. Vamos olhar depois. Vamos olhar dentro da casa primeiro. Era muito bonita, mano, aqui essa fazenda, né, mano? Que outra fita que eu reparei, Bruno? Aqui, pelo menos, uma está bem mais alta aqui, ó. Perto da piscina aqui, ó. Uhum. Ah, teve uma vez que nós estávamos gravando que apareceu dois olhos ali, ó. Na hora, achei, não reparou, mas na edição deu pra ver que tinha dois olhos, assim, ó. É, meio branco, assim, ó. Sei lá se era bicho, sei lá. Era o lobisomem. Meu Deus, o lobisomem. Mano, tem uma serra aqui, o Jason. É, tá aqui perto essa serra. Parça, mas acabaram com a casa, hein, fio. Olha isso aqui. Nossa, estão quebrando ela, mano. Estão quebrando tudo, mano. Ela não estava... Nessa mesa até agora ninguém tirou. Também nem tem como, né? Tipo assim, isso aí não estava quebrado. Tá, mas entre... Ah, os blocos tudo no chão, ó. Olha aqui, ó, a pia jogada. Será que tiraram lá de dentro? Não era aqui que ficava? Porque, ó... Olha aqui. A torneira, tinha uma torneira. Não era daqui. Talvez era aqui, ó. Às vezes o pessoal tentou levar, o cara apareceu, tá ligado? Hum, pode crer. Ó. Não, eu vou contar pra vocês, se fosse aqui na cozinha. Contar pra mim a história? A história. A história. A que morava? É. E eu queria contar aquele dia também. O pessoal... O louco tirou? Deixa eu ver esse barulho. Aham. Será que é tiro? Tá, tá. Tá, tá. Aquele dia também, né? O pessoal... O louco tirou? O louco tirou? O louco tirou? O louco tirou? Deixa eu ver esse barulho. Aham. Será que é tiro? Fez até eco. Isso é avião? É avião. Isso é tiro, eu acho. Mas parece ser um pouco mais pra frente daqui. Aham. É, eu acho que não deve ser aqui perto, perto. Eu acho que acabou de escutar tiro, pessoal. Ah, mas também, tipo, pode ter caça. É, tem caçador aqui, se eu não me engano. Tanto que eu deduzi desses cachorros, quando eu vim à noite, por conta desse bagulho de caçar. Porque os cachorros vão pra frente, tá ligado? Por aqui nessa região, assim, de mata, assim, costuma ter isso. Que também tem relação a isso. A história. O louco, você é aqui dentro? Não. Agora aqui dentro, garoto. Isso aí foi aí dentro. Tem gente aí dentro, mano. Aí escutou o barulho aqui dentro da casa. Quer dar a volta nela? Porque tem entrada lá no outro lado também. Vai mudar o quê? Eu prefiro entrar aqui e chamar. Aqui já? É, chamar. Quando eu vim, quando eu vim uma vez, ó, tinha ração aqui, ó. Bem aqui, ó. Escolta aí. Você não viu o comércio, não? Opa! Tem alguém aí? Nossa, arrancaram a pia, parça. Estão quebrando os bagulhos aqui, mano. Lembra? Tinha sapato aqui, ó. Sim, um sapato. Não tem mais. Tinha um sapo morto aqui também. Não tá mais. Quer averiguar lá primeiro? Antes de começar? Tipo... Nossa, Bruno. Olha isso aqui. Quebraram tudo, parça. Estão destruindo tudo o bagulho. Estão vindo aqui pra destruir, né? Nossa, mano. Olha isso. Estão querendo. Por isso que aquela vez da noite o cara tava puto com nós, mano. Olha isso, mano. Ele tava achando que era noite que tava destruindo tudo. É porque, pessoal, nosso... A gente sempre fala, mano. O cara, ele achou que a gente tava querendo, né? Mas nosso intuito aqui é só mostrar o lugar, mano. Mais nada. Mais nada. E olha o que fizeram, velho. Tava tudo intacto aqui, ó. Arrancaram até o... O coisa aqui, ó. O que que era aqui? Não lembro o que que era aqui. É, um bidê, né? Uhum. Nossa senhora, mano. Pra quê, velho? E sabe o que que é o doido? É que, tipo assim... Nenhum dos dois eles levou, né, mano? Quebrou tudo mesmo. Ó, quebrou à toa, né? Aí, pia, como... Só quebrou de idiota mesmo. Foi vocês o barulho? Foi. E aí, nada? Tem nada aqui. E aí, qual que é a história da pessoa que morava aqui? Seguinte, quando... Tem até no canal... Não sei se o Cibar gravou a conversa com a mulher. Tinha uma família aqui. Aqui dentro? É, quando a gente chegou, tinha uma família aqui. Parece que eles estavam vendo... Porque eles conheciam os proprietários, né? Sim. Eu não sei o que eles estavam fazendo aqui. Se eles estavam, tipo, passeando pra relembrar alguma coisa. Enfim. Aí, eles contou que... Há muito tempo atrás... Alguns anos, antes da fazenda ser abandonada... É... Uma onça entrou na casa e pegou o cachorro deles. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim... É aquele bagulho que a gente fala. Tipo, de onça, mano. Aqui tem muita, mano. E pensa, a onça entrou aqui, mano. Entrou aqui, pegou o cachorro e levou. E levou. Pra comer. Eu acho que foi aqui... Foi papo de... Foi papo de uns dois meses, mais ou menos. É... Saiu um vídeo na internet de uma onça andando aqui no canavial junto com o filhote. Ah, pode crer. E foi aqui. Foi aqui por perto. Aqui na região. Foi aqui por perto. E aqui perto também teve aquele caso lá daquela onça que fugiu e entrou na cidade. Sim. Ela ficou até presa numa grade. É, na grade. Foi aqui também. Tem muita onça aqui, mano. Pra caramba. Mas, cara, na moral, o que fizeram com essa... Ó, você tá ouvindo? De onde que é esse barulho? Parece ser aqui embaixo, Luan. Você ouviu? Sim. Caralho, mano. Que merda. Parece ser aqui embaixo. Não é essa casa aqui que tem um negócio por baixo? Tem aqui na frente, ó. Ô, mas é um barulho do caramba. Ó, sapato. Uhum. É o sapato que tava lá, ó. Isso aqui é a marca de pneu? Olha a porta. Isso aqui não é a marca de pneu? Uhum. Parece. De moto? Parece pneu de moto. Será que caiu algum bicho ali no buraco, mano? Tá aberto o buraco. Ah, que passarinho do caramba. Que susto. É que também não tem só aqui a casa, né? Tem a igreja, tem as outras casas ali no fundo, né? Uhum. Ó, a porta tá fechada aí. Ah, aqui também tinha uma sacola de ração, mano. Tinha ração aqui que eu tinha encontrado. Sei lá, mano. Vamos ver aqui. Abre aí. Abre aí. Não tô com medo não, caro. Tô suado. Tem nada aqui não. Quase caguei na calça. Tem nada. Mano, mas esse barulho é muito estranho, velho. Tá esquisito, né? Não, mas as outras vezes que a gente veio, não ficou não ouvindo um barulho assim, né? Uhum. Aqui nada, né? Uhum. Eu posso contar a sua história? Vamos contar lá, porque foi dali que eu vi. Ali fora, tá ligado? Ah, mano, aqui, ô, eu... Ô, peraí, deixa eu ver. Mano, tem mais pneu aqui, ó, marca de pneu, ó. Não sei se dá pra ver a câmera aqui, ó. Ó. Ah, entraram aqui. Eu acho que é com moto, é moto, mano. Uhum. O que você ia falar? Lembra que tinha um cocô de gente aqui, ó? Sim. Lembra de uma vez... Ah, lá, o cocô, ele dissolve, né? Uhum. Uma vez que a gente tava aqui, aqui agora de dia vai tá pra ver... Mano, agora me explica, me explica um negócio. Você também viu. Vi a lanterna. Não, a história que nós... Que nós tem, a gente não contou. Mas isso aqui tá em vídeo. Sim, a lanterna vindo de lá, né? Tá onde que veio a lanterna aqui? É, sendo que não tem caminho, não tem nada. Não tem caminho, é porque tava de noite, eu não tava enxergando se tinha alguma estrada. Mas, ué, só mato, ó. É, parecia que a lanterna vinha de lá. Nossa, ainda bem que não lembrou disso pra ver o caminho, como é que era. Não, galera, não sei se vocês lembram de um vídeo que a gente tava aqui, ó, bem aqui mesmo. E a gente viu uma lanterna bem lá no fundo. E dava pra ver na câmera, né? Dava pra ver na câmera, mano. Mas, tipo assim, é só mato, ó. Só mato. E a lanterna vindo pra cá. E só que ela tava numa posição alta, né, mano? Desculpa. Uma posição alta, não era algo baixo. É, porque eu achei até que era um morro ali, né? E tava descendo um morro pra vir pra cá. Isso. Caramba, será que era uma extraterrestre? A viola não era, porque senão ia ficar... Fiscando. Sei lá, mano. Que sinistro. Agora eu fiquei de cara também com esse pedacinho aí. É... Tu quer... Tu quer... Vamos pra lá? Vamos. Vamos pra lá. Tá bem diferente, mano. Tá muito, mano. Tá, tipo assim... Agora tá com um estado de real muito abandono, mano. Olha o matinho. Eu lembro que tava tudo cortadinho, não tinha essas coisas em cima. Tá tudo bonitinho. Ali, provavelmente, pessoal, essa casa aqui era a casa do caseiro, que cuidava de tudo aqui, né? E aqui tem a igrejinha. E a gente veio de moto e passou ali por trás. É. A gente nunca tinha passado ali. Ali tem meio que um depósito, né? E a gente viu que tem umas vilas, né, de casa abandonada daqui. Vamos ver a igrejinha. A gente vai sim, ó. A gente sai da igreja, passa aqui por trás, só vou mostrar essa parte que a gente nunca mostrou. E de lá a gente conta a história. Tá. Mano, eu tô escutando barulho, viado. Eu escutei agora na casa do caseiro ali. Tem uns bagulho aqui dentro, ô, Brunão. Cuidado aí, Fih. Nossa, mas tinha santinho aqui, eu acho. Que eu me lembre. Olha aqui, mano. Que fizeram? Quebraram o santinho. Pessoal quebra tudo, né, mano? Não é desnecessário, né? Quebrar os bagulhos. Aham. Pô, tá curioso, vem. Só a lona, só. Se tiver curioso, vem aqui na casa, olha. Vai embora, né? Tira uma foto, mas não fica quebrando as coisas, né, mano? Ó o tarzão. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Tem só um resto de ters, um resto de cruz e a imagem de Jesus. Olha a marca dos bichos na parede. Sim, ó. Porque ele sobe tudo pra lá, ó. No forro. Aqui, ó. As pegadinhas, pessoal. E aqui dá no mesmo lugar, né? Uhum. Rapaz, será que alguém tá caçando aqui perto? O quê? Caçando. Isso aí aqui? Vamos lá. Eu tá aqui já, né? Se quiser, sim. Aqui, pessoal, ó. Aí a gente veio daqui, ó. Subiu por aqui, ó. Isso aqui a gente não... É tipo garagem, né? Tipo, esse pá de caminhão, alguma coisa assim, né? Eu acho que aqui eles faziam as manutenção também dos tratores, as paradas, tá ligado? Pode crer, pode crer. E aquilo ali é pra planta, ó. Eu vi, é tipo... É uns mini vazinhos. É, mas como que chama? Mudinha. É, pra colocar as mudas. Pra fazer muda, né? Fazer muda. Olha isso aqui. O quê? Eita, lesqueira. Testa um barulho no mato, no... Mas eu acho que é algum pássaro, mano. Olha isso aí. Ah, parceiro, na moral, eu já peguei tanta coisa pior que isso. Uma dentadura, mano. Eu acho que era da pessoa que morava aí, mano. Meia dentadura. Mas, mano, olha que estranho. Ah, mas que nojo, né? Mas, né? Eu nunca vi a dentadura com esse bagulho transparente, assim. Eu sempre vi com a soga essa parte de rosa, sabe? Mas isso aqui não dá pra ver porque é no fundo, né? Ah, pode crer. Isso aqui é dente de verdade, né? É. Ah, é a barra de baixo, ó. É de baixo? É de baixo. É que é os dentinhos menorzinhos, ó. Pode crer. Tá ligado? Eu achei do pessoal mesmo que morava aí, mano. É aqui, tipo, é mais depósito mesmo, ó. Um portãozão. Vou trazer alguma coisa de valor aí. Isso aqui eu não sei o que era, não. Sei lá o que era aqui. Parece uma, meio que uma cozinha, mano. Tem um balcãozão aqui. Não tenho nem ideia o que poderia ser. Cara, eu tô com receita de trombar uma onça aqui. Tá por reto? Já pensou, viado? Vai entrar na casa do caseiro? Só pra... Vamos só dar uma olhada? Porque fez um barulho ali. Vou dar uma olhada mesmo. Você tem alma, né? E nós já tá aqui mesmo? Só dá ali. Olha o outro gol aí, ó. Ah, sim. Mas eu acho que essa trave era de lá. Ou era aqui, ó. Tem um patiozinho, sei lá, ó. Pra jogar. E falar pra você, isso aqui devia ser lindo, hein, mano. Porra pra caramba, mano. Fogãozão, a lenha. Maroto. Tanquinho. Cozinha. Mano, aparentemente tá tudo... Tudo normal, mano. Eu tô olhando pra ver se tem pegada, tá ligado? De onça. Coisa de... Tá ligado, mano. Ele fez um barulhão aqui dentro. Aqui nada. Ah, não. Isso é o barulho da janela. O barulho do... Do vento, assim. E nada, mano. Tá tudo limpo. Limpo assim, não tem ninguém, né? Não é que tá limpo, limpo, limpo. Tá sujo? Mas não tem ninguém. Tá. Agora vamos subir ali, mano. Vamos. Ó o urubuzão lá. Eu vi. Será que foi ele que tava fazendo o barulho? Não, achando que era embaixo. Eu acho que o barulho que fez, eu acho que ele não teria capacidade pra fazer. Foi muito forte, mano. Pô, isso aqui era um poço? Acho que não. Não, era. Olha lá, fundão, ó. Que perigo, mano. Deixa eu ver. Eu acho que era um poço, hein, Brunão. Tava trancado, né? Mas quebrou. Nossa, que perigo, mano. Eu acho que era um poço. Bem provável que era um poço. Ele deve tá fundo até agora, hein? Você tá um perigo. Subir esse mato aqui. Você tá maluco. Pessoa passa ali. Galera, o seguinte, ó. Antes da gente finalizar, ó. Vamos lá. Teve uma vez que a gente veio aqui. E quando a gente tava chegando no Fitzeira. Pra sair. Pô, tá, mano. É que eu fiquei muita vergonha de falar isso pra, sei lá, acharem que eu sou louco, tá ligado? Mas o que aconteceu? Foi bem ali, mano. Bem aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Mas só que o Bruno tá aqui pra confirmar, mano. Não confirmar o que eu vi. Mas confirmar, de fato... A história. Que eu tava vendo alguma coisa. A gente tava mais ou menos ali, ó. Ali onde tá a moto. Vem pra lá, ó. E aí nós ia entrar no carro. E na hora que a gente ia entrar no carro, eu falei assim, Brunão, Brunão, Brunão. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Aí eu tinha visto pra... É que tava tudo escuro. Não tem como você enxergar direito as construções. Eu enxerguei nessa direção aqui, mas um pouco mais pra baixo, uma luz vermelha. Como se fosse uma bola de fogo. Eu vi assim, Brunão, Brunão. Mano, que vergonha. Não, aí você falou assim pra mim, mó triste. No começo você não tava coisado. Botando fé, né? Você ficou triste e você falou assim pra mim. Vambora, mano. Vambora lá, ó. Tem gente vindo. Aí tipo assim, tipo, ah, moiou a gravação. Você falou meio assim, tá ligado? Aí eu olhei e falei, caralho, o que a Lua tá falando, né? Aí eu achei que você tava brincando, né? Aí continua a sua parte. Então, não, mas daí, tipo assim, eu... Tipo, sabe quando você faz assim, ó? E olha, faz assim, mano, não. Tô vendo. Tô vendo uma luz ali. Aí eu achei que fosse alguém que tava vindo pra, tipo, pegar nós, tá ligado? Eu pensei, Bruno, vamos embora, mano, porque deu ruim. Só que o Brunão... O Brunão olhava, ele não enxergava nada. Mas eu tava vendo o bagulho se aproximando. E tipo assim, o bagulho tava vindo nessa direção pra cá, ó. Tipo, vindo pra nós aqui. Aí, o que que aconteceu? Mano, que vergonha. Que vergonha. Mas eu juro, pessoal. Eu juro, eu juro, juro, juro. Eu não vou jurar por Deus assim, porque é pecado, mas... Eu juro, mano. Eu juro pra vocês. E aí teve uma hora que o bagulho, tipo, dissipou, assim, ó. Não, aí eu fiquei curioso, né? Porque daí você tava vendo e eu não tava vendo. Eu vou... Eu quero ver o bagulho, tá ligado? Aí eu vim sozinho, né? Você ficou lá no carro. Porque eu nunca... Mano, eu nunca tinha visto um bagulho desse. Então, tipo assim, eu fiquei muito, mas muito em choque. Muito em choque mesmo. E aí foi que eu fiquei no carro, porque eu não tava com coragem de sair do carro. E o Brunão veio. Ele andou em tudo aqui, tudo. Eu vim, eu andei, eu dei a volta. E era a noite ainda, hein? Aí eu tava com a lanterna. Aí eu vim, andei pra cá. E eu falei assim, não, eu vou porque qualquer coisa eu troco ideia. Foi meio assim que eu falei. Porque eu já quero trocar ideia pra nós gravar. Aí eu vim andando, vim andando. Falei, caramba, cadê essa lanterna? Cadê? E, mano, muito escuro, parça. Dava qualquer luzinha, você tá conseguindo enxergar. Aí eu fui, dei a volta ali, pá. Eu fui, ainda eu passei por dentro do casarão e saí por lá. Eu dei a volta assim, dei tudo a volta e passei por lá. Eu falei, mas Luan, não vi, mano. Não tem ninguém lá. Aí você ficou jurando. Eu vi, mano. Eu vi. Eu vi, mano. E eu falava... É que tipo... Eu acho que você tá louco. Não, papo quente. É porque como o Brunão não viu, ele... Você tava achando que era tipo uma lanterna. Alguma iluminação de uma pessoa olhando. Mas o que eu via era tipo uma luz em forma de bola na cor vermelha. Tá ligado? É um bagulho que ficava meio assim, ó. Não era um bagulho fixo. Ficava tipo assim, ó. Sabe? Aí que tipo... Eu não sei. Eu não tô dizendo que era, pessoal. Eu não tô dizendo que era. Mas o pessoal diz que nesses lugares as pessoas avistam aquele negócio da bola de fogo. Bola mãe. Bola de mãe. Mãe de ouro. Mãe de ouro. Eu não tô dizendo que é isso. Mas se assimila muito a essa lenda, essa história, né? Enfim. Mano, eu juro que eu fiquei muito em choque aquele dia. Muito. Mas muito mesmo. Não. E eu fiquei achando que você tava muito louco. Falei, nossa, Luan, muito louco da cabeça. E eu cheguei no carro e falei, não tem nada. O Brunão... Tem, mano. Ele olhava pra mim, ele olhava pra mim assim. Mano, aonde? Aí ele ficava assim, ó. E eu tipo assim vendo o bagulho e se aproximando assim, ó. Caralho, mano. Quer ver que aí teve querendo pegar nós? Sei lá, mano. Mas... Galera, é o seguinte, mano. Caralho, mano. Eu tô com uma vergonha. Eu vou cortar toda essa parte que eu tô falando isso aqui. Dane-se. Mas, galera, é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu já conversei com o Brunão sobre isso e ele topou. Mas, tipo, tudo isso vai depender de vocês. Só que antes de eu comentar o que é... Brunão, o que que tu achou? Cara. Não, eu achei que assim... É... Dá pra ver que, tipo, tá bem diferente aqui. Eu... Desculpa, eu não vi o vídeo que você vê aqui com o Ciborgue. Desculpa o Ciborgue também de não ter visto o seu vídeo. Mas, tava assim já da vez que você veio com o Ciborgue ou tava diferente? Não. Se eu não estiver enganado, tava um pouquinho mais limpo até. Tava um pouquinho mais limpo. Porque... Tipo, sempre tá diferente, tá ligado? Sim. E a gente não sabe, tipo, de quem que era. Não sabe quem que era. Qualquer história real, tá ligado? Não sabe quem que era, real história. E, tipo assim, é complicado porque... Como eu falei, a gente passou por trás aí, por outro caminho. Falou assim, ó, vai que tem vizinho. Sim. Chega lá as casas tudo abandonadas também. Galera, tem um monte de casa abandonada, mano. Tem um monte de casa abandonada pra lá, velho. Um monte de casa abandonada. Aí eu falei, caramba. O que que será que aconteceu nessa região que ninguém mais quis morar aqui, tá ligado? Tipo, vocês vão ver no próximo vídeo, pessoal. A gente vai gravar mais casas que tem pra lá abandonadas, mano. Então, parece que o pessoal, tipo, evaporou, mano. Sumiu daqui, mano. Que sumi daqui. Certeza que é por causa da onça, mano. E por causa dessa bola aí. É a bola, mano. Pessoal vê esse bagulho aí, ó. Tô falando. Mas, ó, galera, é o seguinte, ó. Já conversou com o Brunão? Ele topou. Então, vai depender total de vocês. Se vocês querem que a gente volte aqui à noite, à noite, vai, mano, deixa a câmera. Mano, deixa a câmera num dia e volta no outro. Vocês que decidem. Vocês que decidem. Mas vai depender. 10 mil likes? Vem. 10 mil likes, a gente vem e faz, mano. Ou vai ser melhor? Hã? Mas vai depender também do comentário, né? O comentário que tiver a sugestão mais... Com mais curtida, a gente vem aqui e faz. Então, mano, você pode falar. Ah, deixa a câmera. Dorme aí. Entra no porão. Dorme aí. Mano, a gente faz. Vai fazer. Só não vai falar, mano. Faz um ritual. É isso aí, mano. Não vem com essas ideias meio tortas, hein, não. Fala pra caçar bola de fogo, que agora eu quero vir e achar essa bola de fogo. Parça, eu quero muito um dia a gente vir aqui de novo e ver o bagulho, velho. Eu quero muito que você veja, porque, mano, é assustador, parça. Ô, juro, ô. Juro, juro. Mas é isso, pessoal. Brunão. É isso, mano. É nóis. Tamo junto. E é isso, pessoal. Tamo juntão. E é isso, pessoal.